Em décadas de atividades no jornalismo, eu nunca me cansei de alertar para duas equações básicas que norteiam a gastada vida do brasileiro. Primeiro que, apesar de mais de 30 partidos registrados, na verdade, de fato, só existem dois. Os que estão no poder e não querem sair e os que estão fora do poder e querem entrar. A segunda é que no Brasil pode acontecer de tudo, inclusive nada. Apostei com todas as minhas fichas de conhecimento que, no caso das escaramuças da última eleição presidencial, com muitos achando que haveria um tsunami capaz de dar uma reviravolta na posse ou algo que o valha, de fato, para o bem da normalidade democrática, não aconteceria nada. Chance zero que pudesse sequer arriscar o enredo esperado. Olho no olho. Agora é torcer e cobrar para ser um governo que, nas palavras de Lula, tenha responsabilidade, credibilidade e previsibilidade. Sobretudo, urge que se tenha uma perspectiva de previsibilidade, pois chega de dormir com uma regra para investir, trabalhar ou apenas viver o cotidiano e acordar com outra que ninguém esperava. E aí